Ó Deus, ó providência, sem Ti não há viver, vem dar-nos a assistência do Teu real poder. Tão só em Ti confiamos em Tua proteção, por só em Ti achamos conforto e redenção. És nosso Pai, ó Deus de amor, Teus filhos, venha aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos Teus, que alegres proclamamos, és o nosso Deus. Ao homem Tu criaste e Te vives em paz. Na terra o colocaste a fim de Te louvar. Caído embora esteja, estendes Tua mão, Na graça bem-fazeja da Tua redenção. É nosso Pai, ó Deus de amor, Teus filhos, venha aqui também cantar louvor. Ao mundo renunciamos, agora somos Teus, que alegres proclamamos, és o nosso Deus. Pai, ó Deus de Deus. E dá-nos tudo bem E as bonificências Gozamos nós então Nas ternas providências Da tua redenção É nosso Pai Ó Deus de amor Teus filhos Venha aqui também Cantar louvor Ao mundo renunciamos Agora somos Teus E alegres proclamamos És o nosso Deus Amém